Fui demitido antes de terminar o meu contrato de experiência. E agora, quais são os meus direitos? Vamos conhecer? Fui demitido antes de terminar o meu contrato de experiência. Quais são os meus direitos? Eu vou te dizer aqui seus seis principais direitos. O contrato de experiência é prorrogável por mais um período, mas ele não pode exceder a 90 dias. Passou um dia dos 90 dias, guarda isso, 90 dias. Depois dos 90 dias, um dia depois, o contrato já passa a ser como contrato de prazo indeterminado. Você tem direito, não existe mais aí contrato de experiência. É um contrato a prazo indeterminado, mesmo sem qualquer tipo de anotação na carteira. Guardou isso? Vamos lá. Segundo, caso você seja dispensado nesse período, você tem direito a 50%, olha, 50% do valor que você receberia até o final daquele contrato de experiência, até o final dos 90 dias. O saldo de salário do mês, então vamos lá, contrato de experiência 90 dias, 91 já é contrato a prazo indeterminado. Número 2, caso você seja mandado embora antes de terminar esse contrato de experiência, você tem direito a uma indenização de 50% do valor que você receberia até o final do contrato, do valor restante. Terceira, saldo de salário do mês, que você tem ali pra receber. Quarta, décimo terceiro proporcional, ok? Você vai pegar o seu salário, dividir por 12, e só multiplicar por 12 e dividir pelos meses que você trabalhou, os dias que você trabalhou, certo? Décimo terceiro proporcional. Férias proporcionais mais um terço constitucional. E saque do fundo de garantia mais 40% do valor do seu saque, do seu depósito, do seu fundo de garantia. Ah, contrato de experiência também tem fundo de garantia? Tem, também tem fundo de garantia, recolhimento para a Previdência Social, todos os direitos. Então, recapitulando, vamos lá. Contrato de experiência, 90 dias. Passou para 91 dias, contrato a prazo indeterminado. Número 2, 50% do que você receberia até o final do seu contrato de experiência. Número 3, saldo de salário. Número 4, proporcional de férias. Número 5, férias proporcionais. 1, 2, 3, 4, 5. E, número 6, saque do FGTS mais 40%. Espero, trabalhador, ter te ajudado. Vamos seguir agora aqui com uma sequência maravilhosa, só tirando essas dúvidas pontuais de direito trabalhista. Se foi importante para você, se valeu, de alguma maneira serviu como informação, compartilhe para os seus amigos. Não deixe de dar um like aí nesse vídeo e comente aí embaixo. Vamos fazer desse canal um lugar onde a gente possa se comunicar e conhecer os nossos direitos.